Hoje eu vou compartilhar com você quatro coisas que um narcisista faz quando ele percebe que está perdendo o controle que ele tinha sobre você. Quando ele percebe que ele não é mais especial para você e que você agora aprendeu a se proteger dele. Mas por favor, presta muita atenção no que eu vou falar, porque a quarta atitude que o narcisista realiza, muitas vezes pode configurar até mesmo crime. Então, caso você seja vítima dessa quarta situação, a minha recomendação é que você entre em contato com um advogado da sua confiança e procure seus direitos dentro dos devidos processos legais, porque realmente isso é muito importante. Então, por favor, se você tem interesse por esse tema, fica comigo até o final desse vídeo e presta muita atenção no que eu vou te falar aqui hoje. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Leonardo Guimarães, sou psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e aqui no meu canal do YouTube eu falo sobre psicologia, especialmente sobre transtornos da personalidade e também sobre hábitos, produtividade, procrastinação e algumas curiosidades sobre a psicologia como um todo. Mas lá nas minhas redes sociais, especialmente no Twitter e no Instagram, eu também falo bastante sobre hábitos e sobre a produtividade, sobre estratégias para lidar com a procrastinação. Então, se esses temas também são do seu interesse, eu te convido a acompanhar meu trabalho também lá no Twitter e no Instagram, porque lá eu consigo postar conteúdo com mais frequência, lá você consegue acompanhar minha rotina e também eu consigo compartilhar alguns bastidores de projetos que eu estou em desenvolvimento e te dar alguns insights também em tempo real. Mas no vídeo de hoje, então, gente, eu quero compartilhar aqui com você essas quatro atitudes, quatro formas de manipulação que o narcisista utiliza quando ele sente que perdeu o controle sobre você. Como assim? Quando ele perdeu o grau de importância que ele tinha, quando ele deixa de ser tratado como especial e agora ele passa a receber limites que você está colocando porque ele agiu de forma tão desrespeitosa que você foi obrigado a colocar esse limite. Ele não tolera isso, ele tenta voltar para a situação de poder, de controle e ele vai tentar fazer isso através dessas quatro estratégias que eu vou compartilhar. A primeira coisa que ele tenta fazer é pedir desculpas vazias. Muito importante prestar atenção nisso, porque assim, pedir desculpas quando comete algum erro é um gesto, é uma habilidade social, é importante. Algumas pessoas acham isso excessivamente importante, inclusive, gostam muito quando a gente pede desculpas, mas o pedido de desculpas ele tem que ser sincero. Pedir desculpas é um gesto que pode demonstrar empatia e tudo mais, mas mais importante do que o pedido de desculpas é a mudança do comportamento. Mais importante do que eu chegar para alguém que eu magoei e dizer que eu sinto muito e que eu peço desculpas por isso, que a pessoa pode achar isso importante, é eu entender por que aquele comportamento foi errado, por que eu causei sofrimento nela agindo daquela forma e eu nunca mais repetir aquele comportamento. Só que o narcisista ele faz exatamente o oposto, ele pede desculpas sem comprometimento com as palavras e principalmente sem comprometimento com a mudança de comportamento. Ele muitas vezes sabe que ele não tem interesse em mudar o seu comportamento, sabe que ele não vai ter consistência, mas ainda assim ele pede desculpas. Por quê? Porque ele quer voltar a ser tratado como especial por você. Então, fique muito atento a pedidos de desculpas de um narcisista. A segunda estratégia manipuladora que o narcisista utiliza quando perde o controle sobre você é a chantagem emocional. Ele tenta se vitimizar, ele tenta te induzir a acreditar que você é muito importante para ele, mas que ele também é importante para você. Ele tenta imputar em você uma espécie de uma dívida moral, de uma dívida emocional. Ele tenta dizer que ele já fez muito por você e que ele, no seu lugar, continuaria fazendo muito por ele, que é injusto o que você está fazendo e assim por diante. Mas por quê? Porque ele supõe que você tem empatia, humanidade, que você tem algum zelo com a condição emocional do outro e ele tenta usar isso para obter vantagens. Então, muito cuidado. Sempre que você está diante de uma pessoa que está se vitimizando excessivamente, que está demonstrando que a vida é muito injusta com ela, que ela está sofrendo demais, etc. Leve a sério, claro, o que ela está fazendo, o que ela está falando, considere ajudar se for possível, mas primeiro, acima de qualquer coisa, busque lembrar do que essa pessoa faz com você. Como que é a relação com ela? Qual é o grau de responsabilidade afetiva que ela tem? Qual é o grau de empatia que ela tem? Porque ela pode estar fazendo isso apenas para te manipular. É muito comum o narcisista usar esse discurso mais vitimizado e dependente quando ele está vulnerável, querendo suprimento, mas a partir do momento que ele suga a sua energia e obtém vantagem para se suprir, ele te descarta. Ele não vai ser consistente com aquilo que ele diz que seria. Ele não vai, de fato, honrar um valor de amizade, um valor familiar, um valor de relacionamento da forma que ele tenta te fazer acreditar quando ele está vulnerável. A primeira possibilidade, ele simplesmente te descarta. E quando você estiver vulnerável, ele não vai nem perceber. Ele segue a vida dele buscando novas fontes de suprimento o tempo todo. Ele só passa a olhar para você e lembrar de você quando você passa a ser uma possível fonte de suprimento para ele. Simples assim. Então, muito cuidado também com uma pessoa próxima que usa uma narrativa sempre de vitimização e fragilidade emocional. A terceira forma de manipulação que o narcisista utiliza, e aqui vale muito para relações afetivas, para relacionamentos como namoro, casamento, etc. É o chamado hoovering e o descarte. Então, aquela demonstração excessiva de cuidado, de amor, aquele encantamento, aquela adoração, aquela habilidade com as palavras para demonstrar que ele te entende, que ele te compreende, que ele te causa boas emoções. Mas assim que ele obtém aquela estabilidade na relação com você, ele te ignora, te descarta. E ele não consegue manter de forma consistente aquela disponibilidade que ele demonstrava. Então, basicamente, ele demonstra ter uma disponibilidade, um interesse falso, usa isso para atrair a sua atenção, quando obtém a sua atenção ele descarta, porque ele não consegue manter. Então, ele tem aqui uma desregulação emocional, uma falta de empatia e uma manipulação. Ele usa isso intencionalmente para obter vantagem. E agora, a quarta estratégia manipuladora que o narcisista faz, que ele utiliza quando perde o controle sobre você, essa eu preciso que você preste muita atenção, tome muito cuidado com o que eu vou falar. A quarta coisa que o narcisista faz, quando sente que perdeu o controle sobre você, é criar falsas acusações e difamação. E por que ele faz isso? Porque ele tenta, ele presume que você pode saber de coisas a respeito dele que você possa eventualmente usar contra ele, então ele tenta se antecipar e ele tenta te difamar. Porque na mentalidade dele é mais ou menos o seguinte, se você não serve mais como fonte de suprimento para ele, ele tem que, entre aspas, te destruir para que você não sirva de ameaça contra ele. Então ele tenta acabar com a sua reputação, ele te expõe sem nenhuma empatia, sem nenhum remorso, sem nenhum constrangimento, ele manipula informações a seu respeito, ele te difama, ele não mede palavras, às vezes pode até chegar ao ponto de criar falsas acusações. Aí o pessoal da advocacia poderia orientar, eu não vou dar muitos exemplos aqui, mas todo mundo conhece algum caso de alienação parental, algum caso de pessoa que difamou a ex-companheira ou ex-companheiro com questões envolvendo caráter, envolvendo honra, falsas acusações de assédio, acusação de violência doméstica, acusação de furto, acusação de traição, enfim, que a pessoa sabe que é falsa. O narcisista que está fazendo uma falsa acusação para te difamar, ele sabe que ele está mentindo, mas ele faz isso de forma deliberada, manipuladora, para obter vantagem, para acabar mesmo com você e deixar você difamada sem uma rede de apoio, sem a capacidade de você obter força e estabilidade. Por quê? Se ele acaba com a sua reputação perante a sua rede de apoio, a única pessoa que ainda, entre aspas, dá atenção a você é ele. Então ele faz isso e depois lá na frente ele ainda tenta continuar te atraindo para dizer que, bom, todo mundo virou as costas para você, menos eu. Então eu sou confiável, eu sou uma pessoa especial e tudo mais. É uma manipulação muito elaborada, muito complexa, mas infelizmente muitas pessoas com esse diagnóstico podem ter essa conduta. Então a minha orientação nesses casos é que você preste muita atenção porque assim, denunciação caluniosa é crime, alienação parental é crime, difamação é crime, injúria, idem. Então se você se relaciona com alguém, independente do grau de relacionamento, se você se relaciona com alguém e a pessoa está te difamando ou pior, está fazendo falsas acusações contra você, não pense duas vezes. Registre um boletim de ocorrência, entre em contato com uma advogada ou um advogado da sua confiança e obtenha provas para você se defender porque isso realmente é uma violação de um direito seu. Você não tem que aceitar esse tipo de situação. Agora claro, é muito importante assim que você não faça exatamente aquilo que ele quer, que é ser uma pessoa reativa. Então quando ele está te difamando, quando ele está alegando falsas acusações contra você e assim por diante, se você adota uma postura reativa, impulsiva, descontrolada e acaba também fazendo acusações muitas vezes falsas ou precipitadas com o que você não pode provar contra ele, você acaba se equiparando a ele e aí ele vai usar isso contra você mais uma vez. Então, muita cautela, mas se ele faz algum tipo de difamação ou falsa acusação contra você, não pense duas vezes. Procure um advogado da sua confiança e procure seus direitos dentro do devido processo legal porque essa é uma forma de autocuidado e de autoeficácia que você merece ter. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardo os comentários de vocês para saber quais temas eu continuo abordando e vou deixar aqui no card também, vou deixar até aqui ao lado também um outro vídeo que eu recomendo que você assista, onde eu falei também sobre narcisismo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto